Música Robovi na minha vida alguns anos para trás Tudo o que eu perdi assim, desastre Aliás, foi uma grande lição Nunca queiras aprender tantos canos Frios encostados à cabeça Arrepio-me, interrompo o pensamento Seguro o amortelho antes que se vá Com o vento, faço um filtro de um flyer Antigo dos dilema, aos 37 Penso, esta merda vale a pena Mesmo de passagem há quem ouça a mensagem Há palavras que são a ambliação De uma imagem onde está o promenor Peças que sabes de cor Não é o que tens à cintura que faz de ti o maior Sobrevivência, moço, tem lá paciência Torço para que seias facilmente Desse o poço, com certeza Penho as cartas na mesa, mesmo só com duques Nem a rainha sai ilesa O trofo na cabeça, a finta está nos pés Com toda a inteligência correrás de lesa Lesa o universo Ao inverso está o teu Acredita, persiste Faz como eu, te digo Não olhes ao que fiz Prefiro as rimas A mandar cenas para o nariz Foi por um triz Que fiz viagem sem regresso Assumo sem problema Ouvo o que te peço E caro de frente Por muito que eu tente Dificilmente se pode ter uma vida decente Trabalhar sem parar Para algo poder ter Um buraco para viver Um buraco para morrer É tudo o que nos resta Se não fazer a festa Disfarçar os medos Levar uma vida modesta, dar alguma cor ao lado negro da magia Só em sonhos, talos dedos, tenho tudo o que queria Dar alguma cor ao lado negro da magia Pelo movimento, represento a ministria Só em sonhos, talos dedos, tenho tudo o que queria Indireta, não há atitude mais correta Nem que vás por atalhos, não chegarás a tal meta A música faz-me escrever, direito em linha torta Abra a minha alma, como abre a minha porta Navegador por mares, nunca e antes navegados Guiado pelo calor dos amigos mais chegados Passageiro clandestino, rumo sem destino Vejo o mundo ao contrário, sem sequer fazer o pino Matam-se uns aos outros, andam todos loucos No minuto se destroem, que anos se constroem aos poucos Os deles estão lá, quando são precisos Counting a coisa que pensa lá, Hamdi, Gazette, La Royale Aham, não percebeste nada, pá Finalmente captaste a frase, nada má É para já antes que seja tarde demais Quem são os irracionais, os homens ou os animais? Tais pais, tais filhos Cegos trilhos, em cada piadeiro Não te mentes em sarilhos Destrói com a tua raiva o império do mal Constrói por amor um outro traz marral Posso já não ter a força como aquela moça Como quer na vida, que a batida não destorça Seria um desastre, bandeira a meia-aste Dois segundos de silêncio Aste, a vista Gravo por cima dessa pista Apago e limpo o meu nome que estava na lista Niagra, mais negra que a escuridão Tão culpado como os inocentes são, não Apago e água, a mágoa faz-me resistir Todos os anjos ajudam-me a deixar difícil É subir, para concluir Faço zoom ao teu ouvido Constrói o teu futuro, senão estarás fodido 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 Dar alguma cor ao lado, negros da magia Pelo movimento, represento a ministria Dar alguma cor ao lado, negros da magia Só em sonho estar nos dedos, tenho tudo o que queria Dar alguma cor ao lado, negros da magia Pelo movimento, represento a ministria Dar alguma cor ao lado, negros da magia Só em sonho estar nos dedos, tenho tudo o que queria Dar alguma cor ao lado, negros da magia Pelo movimento, represento a ministria Dar alguma cor ao lado, negros da magia Só em sonho está os dedos Eu tenho tudo o que queria Dar alguma cor Ao lado negro da magia Pelo movimento Representa a ministria Dar alguma cor Ao lado negro da magia Só em sonho está os dedos Eu tenho tudo o que queria Legenda por Sônia Ruberti